O que é que funciona com a caixa? Funciona com a caixa? Aqui? Como é que isto funciona com a caixa? Só funciona com a caixa, não tem caixa automática. Ah, pronto, ótimo, ok. Não tem estragueza agora? Não, só às 10h30. Você me vai te conduzir? Vou com a Ana. Posso? Pode, mas faz isto. Vou tentar. Mas cuidado, isto vira só de onde? Com certeza que é isto que quer. Ah, vais desligar o sistema? Não, não. Com certeza que é que é isto que quer andar com o Manel Amaral. Só numa volta são alguns 10 segundos. Estão preocupados eles. Com a minha integridade física. Com a minha integridade física. Mas também é esta porta. Só em caso. Onde está? Estou a sair da box 11. Ok, isto é um plenche. Agora tenho que ir ali ao Lidl. Buscar a obvia ou... Buscar a tricha pelas de sol ou quatro. Aqueles baratos. Para pinturar aqui nestas baias. Com braçadeiras. Traga braçadeiras pequenas para chegar. Boa por sinalizar. Já que estamos passando. Pode. Pode. Acho que vou passar. Pode. Ao ir com o Manel. O senhor Manel tentou usar o caminhão colégio. Da minha caminhão. Pode. Está lá a chave. Vai lá com o João. Não importa. Pode. E a pedra que é um segundo lado. Pode. É já. É só a cruz a caixa. É a cruz a caixa. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Humantaking. Do Sol que. Vai lá. Nossa. Vamos! Tchau, tchau. E esta conduzira é melhor não é ? É diferente, mas é a questão das pastilhas... A partilha é porque como eu entrei em modo automático, eu não sei como é que se liga, você também não, portanto... Não, não sei, por acaso. Mas está ali o gestor de produtos, se quiser saber, ele deve saber. Agora a férias é só para nós darmos de novo, matar saudades. Foi só uma desculpa. Exatamente. Afinal está tudo bem com o carro. Tchau, tchau.